Aqui em frente a empresa Centro-Oeste, os manifestantes chegaram por volta das 5 horas da manhã, estão trancando o trânsito na faixa velha de Camobi ERS 509 por alguns minutos e estão, de acordo com o gerente operacional do consórcio Sim, o Cristiano Andretta, aqui oito veículos ficaram para o lado de fora antes de começar a manifestação e conseguiram circular, estão conseguindo circular pela cidade. Os funcionários, estão deixando os funcionários passarem. O bloqueio dura apenas alguns segundos aqui na faixa velha de Camobi. Também conversando, dialogando com os motoristas para explicar o motivo da paralisação. A rótula de acesso à Universidade Federal de Santa Maria também está bloqueada. Os manifestantes chegaram por volta das 7h30 da manhã e aqui só pode passar, a entrada só está liberada para os profissionais da área da saúde e também para os pacientes que têm consulta marcada. Quem precisa ir então até a Universidade Federal de Santa Maria tem que acessar a estrada do distrito de Paimns. Ainda não tem previsão de quanto tempo os manifestantes vão ficar por aqui. Os policiais do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, eles estão orientando os motoristas aqui no trânsito.